Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário organizado pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio. Hoje temos grandíssimos engenheiros de fundações. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Alberto Saião, que irá fazer a abertura. Bom seminário a todos. Boa tarde, Cironi. Boa tarde a todos. Obrigado. Hoje é um seminário do Tiago Souza e, para coordenar os debates, temos a honra de contar com o professor Alexandre Gusmão, ex-presidente da BMS, que dispensa maiores apresentações. E, então, o professor Gusmão vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Gusmão, por favor. Obrigado, Saião. Eu quero primeiro desejar uma ótima tarde a todo mundo que está aí acompanhando mais um dos seminários da PUC. Também quero fazer um cumprimento especial à PUC, de modo geral, através do professor Alberto Saião e do agora professor Alessandro Cironi. E, em nome dos dois, eu queria cumprimentar todos os outros colegas da PUC. Eu tenho muita honra de ter sido aluno aí da PUC. Foi um tempo extraordinário na minha vida e tive contato com mestres fantásticos. E, para mim, a formação foi muito importante. Quero também fazer um cumprimento especial ao colega e amigo, o engenheiro Tiago Souza, que vai ser palestrante da tarde. Também cumprimentar todos os colegas do curso de pós-graduação da PUC, os alunos de mestrado, os alunos de doutorado. Para toda a comunidade do Geotecnia Brasil, saudades, né? Fizemos, na época da BMS, quando presidente, eventos bem interessantes juntos. E também as demais convidadas. Então, na sessão de hoje, nós vamos ter uma apresentação do engenheiro Tiago. Em seguida, nós teremos debates. Então, os senhores podem colocar aí no chat as perguntas que queiram fazer. Nós vamos selecionar algumas delas e, ao final da apresentação, abriremos para os debates. Bem, o engenheiro Tiago Souza, ele é formado em engenharia civil pela Universidade de Salvador. Ele fez o curso de mestrado em engenharia civil, ênfase de geotecnia na USP, em São Carlos. E, recentemente, defendeu o seu doutoramento no ITA, lá em São José dos Campos. É fundador do Geotecnia Brasil e é o diretor da empresa Solotecnic, em Jundiaí, São Paulo. Tiago, é um prazer tê-lo aqui. Fique à vontade. E, desde já, parabéns. Obrigado por participar do nosso evento. Obrigado, Guzmão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. É uma honra poder dividir conhecimento nessa prestigiada casa que é a Pouca e Rio. Já é a minha segunda palestra no canal. Estou muito feliz. E eu sou suspeito para falar tanto do Guzmão quanto do Sayão, até rimou, né? São geotécnicos que eu admiro bastante. E eu queria iniciar a minha apresentação. Todos estão vendo a minha tela? Sim, sim. Como vocês podem ver aí, o elemento de fundação foi literalmente arrancado do solo. E fica a pergunta, qual a causa, né? Qual o motivo? Será que o método adotado na elaboração do projeto foi o mais adequado? Aí mais uma outra foto. Ou será que é um problema de cunho executivo? Então, quando falamos de fundações tracionadas, nós podemos destrinchar diversas tipologias de torres. Torres eólicas, torres de linha de transmissão, torre de telecomunicação. E a minha ideia é trazer uma abordagem no âmbito geral. Vale ressaltar que, no espectro da graduação, essa matéria não é rotineira. Normalmente, nós, engenheiros civis, aprendemos a calcular fundação de prédio, cargas de cunho gravitacional, cargas compressionais, digamos assim. Então, a minha ideia é abranger o público que já trabalha com fundações tracionadas, mas também estudantes. Eu pretendo, então, iniciar a minha apresentação trazendo a abordagem teórica e prática de fundações tracionadas. Quero agradecer o apoio da BMS, do portal da Geotecnia, a Geotecnia Brasil, a Husky, a Bacafé, e, em especial, a PUC-Rio. Então, olha aí um outro caso. Essa foto, ela, inclusive, é capa de livro aqui no Brasil. O professor Jabas Militisky lançou o livro Patologia das Fundações. E fica a pergunta, como resolver esses problemas em fundações tracionadas? Essa torre fica no interior da Alemanha. E é importante entendermos o caráter multidisciplinar quando queremos analisar a fundação tracionada. Não basta apenas conhecer da geotecnia. É muito importante conhecer também de estruturas. É muito importante entender os mecanismos, as ações, quais são os carregamentos preponderantes. No caso aqui, é o vento. E é muito bom deixar claro que esse assunto de fundações tracionadas, embora não seja rotineiro nas graduações, é um assunto antigo. Na década de 60, o professor Vesic, em 1969, publicou um artigo muito expressivo. Em 1968, o Meyerhoff, em conjunto com o Adas, propôs um método para o cálculo de arrancamento de fundação. Eu poderia citar aqui também o Bala, que na 5ª Conferência Internacional de Mecânica dos Solos também propôs um método para avaliar esse tipo de fundação. Então, há muitos trabalhos aqui no Brasil. Eu poderia citar o trabalho de pesquisa do Christian Puccino e de tantos outros. Eu particularmente gosto muito do Celso Orlando, embora não o conheça pessoalmente. vários escritórios aqui em São Paulo, inclusive, se deparam com essa categoria de fundação para analisar. Então, fica a pergunta, o que pode ser melhorado? Será que existe algo inovador a se aperfeiçoar? Então, essa é a ideia também da minha apresentação. Eu tenho aqui alguns livros que eu queria sugerir antes mesmo de iniciar a minha abordagem no assunto. E, de antemão, eu já me antecipo em dizer, é um gosto pessoal, mas de todos os livros, artigos publicados aqui no Brasil que eu mais gostei, e repito, quero que fique muito claro que isso é pessoal, é um livro do Christian Puccino, professor, engenheiro também. Esse livro, ele está disponível gratuitamente na internet, aqueles que quiserem e não acharem, eu posso disponibilizar depois. E, particularmente, eu entendo que o Christian, ele conseguiu abranger todo o aspecto teórico, e o que é mais interessante é que ele trouxe uma abordagem também probabilística na análise de uma fundação tracionada. Nós sabemos que o fator de segurança por si só não é o suficiente para avaliar a segurança de uma fundação. O professor Saião é uma autoridade no assunto, há de reiterar isso nos debates, tá? E o Christian ele trabalhou fortemente nisso também à luz de conceitos probabilísticos, análise de confiabilidade e risco. Por isso que é um dos livros que eu mais gosto. Um outro livro que eu considero interessante, vale a pena ter também no radar de estudo, é o livro do professor Javas Militis, que é um livro recente, de recente publicação pela oficina de texto, tá? E um outro livro que, na minha opinião, é bem interessante, é um livro muito utilizado na Europa, do Brian Smith, houve uma época que eu trabalhei com algumas fundações tracionadas em Portugal, tem um artigo publicado com portugueses do Leneck, e eu me recordo que eles tinham esse livro na cabeceira deles lá, tá? É um livro também que eu recomendo e é muito bom. E uma tese de doutorado que eu também queria ressaltar ressaltar na minha apresentação é a tese do grande professor Fernando Danziger, tá? Então, eu queria trazer um pouco desse arcabouço histórico, o Danziger, na minha opinião, ele trouxe um trabalho que é um supra-sumo na área de fundações tracionadas, e vale a pena, quem pretende trabalhar com isso ou quem trabalha, eu entendo que é um bom documento otorgado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vale a pena a leitura. Só pela banca vocês podem ver que o Danziger foi bem avaliado, né? Bem, então, outras referências que norteiam fundações tracionadas, para quem nunca ouviu falar, existe um evento bem prestigiado na Inglaterra, que é a Rankine Lettury, né? e eu trago aqui três trabalhos que foram consagrados, premiados e convidados para fazer a palestra na Rankine, e aqui eu tenho o trabalho do Brown, em 88, onde ele fala de resistência à tração em solos, em 89, o professor Harry Polos, ele fala de comportamento de estacas, tanto no aspecto prático, quanto no aspecto teórico, o Polos também hoje tem feito um trabalho de altíssimo nível na Austrália, e, inclusive, vai fazer uma entrevista na Jodequimia Brasil, tá? Fica aí já o aviso. Em 85, o Jambu também trabalhou de alguma forma com fundações tracionadas, porque muitas das estruturas que são executadas no mar têm um viés de comportamento de cargas à tração. Então, esses são os trabalhos também que eu não poderia deixar de destacar. o que reitera a minha assertiva inicial de que o assunto é um assunto antigo, embora não seja tão usual em algumas universidades no âmbito da graduação. Então, quais são os tipos de fundações? Fazendo aqui uma revisão rápida, nós temos aqui fundações profundas, fundações e estacas, várias tipologias, estacas moldadas em loco, estacas cravadas e aí entraria metálica, pré-moldada, protendida. nós temos aqui tubulões, muito comum estruturas de torres terem tubulões tanto a céu aberto quanto a ar comprimido, tá? Blocos. E aí, eu poderia também falar de sapatas, fundações diretas. Dentro das fundações diretas, eu poderia falar de estruturas ancoradas, e aqui eu trago um exemplo de uma fundação apoiada em rocha, onde é possível fazer uma combinação da sapata ou do bloco com grampos, tirantes, barras, como queiram chamar, tá? Aqui nós temos também a fundação Igreja, muito comum em torres de transmissão, e aqui está um exemplo para quem nunca viu, tá? E no aspecto de Radier, eu poderia trazer aqui só uma aula para falar sobre isso, hoje o próprio Heli Polos trabalha com Radier estaqueado, nós temos várias tipologias de Radier, Radier circular, Radier hexagonal, eu fiz um trabalho longo na África, em alguns países, há exemplos de Angola, Nigéria, Burkina Faso, Uganda, normalmente o pessoal adota Radier, solo superficial é bom, no geral, então, há uma criatividade de fazer Radier vazado, Radier circular, Radier hexagonal, enfim, aí fica toda uma possibilidade de várias geometrias a depender das condições de carregamento e tipo de solo, tá? Na indústria da telecomunicações, pelo menos aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar durante oito anos, né, com fundação editor de telecomunicações, e o que eu percebi, isso inclusive é algo que já está em andamento de eu publicar em artigos, no geral, 60% das fundações de sapato e Radier, 30% o tubulão, 10% estacas. Das 20 mil torres de telecomunicações que chegaram na minha mesa para analisar, eu pude perceber nesses últimos oito anos isso, tá? Poderia citar aqui várias empresas que trabalham com isso, que fabricam torres, né, então é importante entender a tipologia não só das torres, mas também das fundações. E aqui há uma certa similaridade quando falamos de fundação predial, normalmente nós temos também para prédios, para pontes, essa tipologia de fundações. No âmbito de inovação, eu poderia falar aqui de estacas helicoidais, eu poderia falar aqui das estacas que tem nome comercial, nome de empresa, por exemplo, a Arcos, a Arcos fundou a estaca Arcos, né, estacas MB e por aí vai, tá? Eu queria aproveitar também do, da oportunidade para falar também na área de viagem de transmissão, algumas fundações que estão entrando no contexto de inovação e aqui eu trago um exemplo de um gabarito, tá? São fundações que são fabricadas em indústria, dispensa concreto, dispensa aço, aqui é uma imagem de uma modelagem numérica dessas fundações, então existe um trabalho de desenho aí, né? E aqui é um exemplo, tá? Olha que legal, olha que interessante, imagina o tempo que economiza por dispensar concretagem, por exemplo. Então, essas são as novidades que têm surgido, tá? Essa que eu acabo de projetar é um desenho da minha autoria, em um dado momento a empresa do Sul, ela trouxe uma ideia de produzir torres em uma condição seriada e aí fica a pergunta, será que dá para otimizar a fundação? Então, eu concebi esse protótipo, tá? E aí, nesse desenho, por exemplo, tem as esperas e já deixa espaço para futuros reforços. Então, vamos supor que eu não tenho a sondagem, tá? Só que eu tenho um protótipo, então aqui eu vou ter uma condição livre para adotar o comprimento de estaca que eu quiser, obviamente que eu preciso analisar o solo. Ah, e se o solo superficial for muito resistente? De repente, esse aparato por si só já resolve, não precisa nem pôr estacas. E se eu quiser ampliar os braços, então já fico aqui as esperas para futuras estacas serem executadas. Foi um trabalho que eu desenvolvi recentemente, tá? E está em andamento, está em estudo. Então, assim, uma fundação convencional, eu fiz um estudo rápido, só da fundação, se for radier, tubulão, são 20 dias para executar, uma torre só que eu estou falando, tá? E estaca 25 dias. Agora, você imagina em uma manhã ou uma tarde ou um dia inteiro já levar a fundação pronta, né? Então, eu quero deixar claro que a ideia com essa apresentação não é trazer uma abordagem que substitua as fundações convencionais, tá? É trazer mais uma possibilidade visando quebrar alguns paradigmas, tá? Então, no contexto tradicional, que também é bom, existe a necessidade de esperar o tempo de endurecimento do concreto para que se ganhe a resistência, tem todas as etapas de execução, que seria escavação, a inserção de armadura, forma, completagem, desforma. Então, não existe tipologia de fundação 100% perfeita e incontestável. O que vale é o engenheiro ter uma liberalidade no pensamento para colocar na mesa a viabilidade técnica, financeira e executiva. E quem pretende trabalhar com fundações relacionadas, eu vejo aqui que tem muitos alunos me assistindo, né? É importante ter essa sensibilidade, tá? Bem, então, é bom também deixar muito claro que, a depender do tipo de reforço, o custo é o fator preponderante para ser avaliado junto com a boa técnica, tá? Então, existem várias maneiras de analisarmos uma fundação. Inclusive, fica até o convite, Sayão, e me coloca à disposição para fazer uma palestra só de modelagem numérica. Nós temos métodos empíricos, nós temos métodos analíticos, métodos numéricos, e aí entra um mundo dos elementos finitos, diferenças finitas, elementos discretos, elementos de contorno. A pós-graduação do ITA traz um viés matemático muito importante, né? e poderia citar aqui a PUC-Rio, nesse âmbito computacional, mas eu posso também fazer uma avaliação experimental, aí entra, por exemplo, as centrífugas, os ensaios em si, eu particularmente gosto muito do trabalho que é feito na UENF pelo professor Fernando Saboia, a própria COP, com o professor Márcio Almeida, tá? Então, independente da metodologia, da abordagem que eu adote para interpretar um dado de campo, eu vou poder fazer uma simulação e me aproximar da realidade, que no caso aqui seriam as estacas submetidas à tração. E qual é o melhor método? Não existe um melhor método. Inclusive, eu entendo que quanto mais métodos usarmos, melhor para dirimir dúvidas e trazer assertividade na interpretação dos dados que chegam de campo e fazer um projeto otimizado, tá? Poderia falar que diferentes softwares, o FLAC trabalha com diferenças finitas, o PLACS trabalha com elementos finitos, o ABACOS, embora seja um software que não é necessariamente geotécnico, que ele foi criado em um contexto para atender demandas de aeronáutica, engenharia mecânica, hoje já existem modelos constitutivos incorporados no ABACOS para fazermos modelagens numéricas de cunho geotécnico, tá? E por aí vai. Então, quais são os fatores que influenciam no projeto de fundações? É muito importante entendermos o pacote de solo. É uma argila? É uma areia? É um silt? E o pacote geométrico? Qual é a melhor fundação? A relação comprimento-diâmetro, se for uma fundação em estacas, compatível com a tipologia de solo? Então, isso precisa ser entendido. A questão do nível d'água, um solo saturado, que implicações ocorrem na elaboração do projeto de fundações tracionadas se eu tiver um solo nessa condição? Esforços na fundação. Quais são os esforços preponderantes? São os esforços de tração, de compressão, os esforços horizontais, momentos? Eu preciso entender a tipologia da torre para, em cima disso, fazer análise da fundação propriamente dita. Não adianta saber se é geotecnia. Estruturas especiais, então, por exemplo, a torre estalhada, que eu tenho duas condições de análise, o bloco central e os estais. Quais são os mecanismos de ação de carga nessas estruturas? Então, isso é importante avaliar. O espaço em planta, não adianta eu projetar um reforço de uma fundação, por exemplo, sem entender os espaços, as divisas. Isso é muito importante. Tem que ter a sensibilidade para o cronograma de obra e também a questão da disponibilidade do equipamento. Então, se eu vou fazer uma obra em Tocantins, é a mesma coisa de fazer uma obra em São Paulo, quais são as empresas com expertise e idoneidade para executar determinado tipo de fundação lá. Então, isso também precisa ser entendido. A questão de entender se a torre a ser executada impacta em uma estrutura antiga, e eu poderia citar aqui vários exemplos, interferência de bulbo, de tensões, sobreposição de bulbo. Mesmo uma fundação da torre, eu preciso fazer o reforço do reforço. como é que uma fundação nova influencia na fundação existente? Isso precisa ser entendido também. E o expertise do consultor, da projetista. É muito importante ter a humildade para estar sempre aprendendo, buscando reciclagem, porque a geotecnia não é uma ciência exata e, diferente do concreto e do aço, o solo é fabricado na natureza, então, cada dia há motivos para aprender. O professor Aoc e o professor Sintra, eles propuseram uma tabelinha bem interessante, relacionando a tipologia da fundação com o N do SPT e fazendo algumas ressalvas, na época que eu fui monitor deles em 2000, meia de 2000 e agora não vou lembrar a data. Mas está aí um trabalho bem interessante, que eles fizeram lá na época e disponibilizar para os alunos. Fica como uma sugestão adicional, não é uma verdade absoluta, mas pode ajudar também no entendimento inicial quando formos fazer o projeto. Então, eu mostrei inicialmente a torre tombada, qual é a causa? Vocês podem ver aí na foto que a fundação é direta. E se a fundação é direta, quais são os modos de ruptura? Então, precisa ter esse entendimento. Nós sabemos, por exemplo, que a fundação direta tem três modos de ruptura, ruptura local, geral, funcionamento, mas será que esse tombamento é uma combinação de um modo de ruptura a uma excentricidade? Então, na Austrália, o Thayer Bar, em conjunto com o John Carter, eles publicaram um artigo interessantíssimo, posso disponibilizar para quem quiser, onde, curiosamente, eles estudam um fenômeno de excentricidade e eu acredito que dá para se apoiar nesse artigo, por exemplo, para entender o que ocorreu com essa torre. Eu me recordo que houve um determinado momento da minha vida que eu peguei essa foto, copiei vários engenheiros e fiz a pergunta, qual a causa dessa ruptura? e aí um engenheiro da Austrália me mandou esse artigo, deve estar me assistindo da Via Oliveira e foi bem interessante porque tudo que eles trouxeram nesse artigo tem tudo a ver com a causa da ruptura, contombamento dessa fundação. Esse é o artigo, tá? Foi publicado em 2002 na Geotecnique. Então, aqui eu trouxe também uma simplificação em vídeo que eu intitulo Estaca na Manteiga que eu já agradecer ao professor Sandro Sandroni que gentilmente disponibilizou para mim para que eu pudesse fazer essa apresentação. Então, vocês podem ver aqui a estaca sendo cravada e em um determinado momento o próprio peso próprio do martelo por si só crava a estaca. Será que isso foi previsto na sondagem ou eles tiveram surpresa? Olha aí, gente, então nós precisamos ter o entendimento do solo antes mesmo de sair projetando. Então, esse é um vídeo bem interessante que vale a pena uma obra no Rio de Janeiro. Um outro problema de cunho patológico são os sanfonamentos em estacas. Nos poucos casos que é possível nas fundações tracionadas termos fundações metálicas, é importante calibrar peso de martelo, altura. Hoje, tem vários trabalhos que relacionam a energia do martelo de uma cravação para que haja assertividade nos estudos. Eu poderia citar aqui vários tipos de martelo, seria uma palestra só para isso, martelo hidráulico, martelo a diesel, bate-estaca, martelo alto propulsor. Então, é importante também entender isso. Bem, aqui um pouco também de estacas quebradas em função de uma cravação mal sucedida, certo? Então, é importante no projeto se antever com possíveis problemas executivos e projetar fundação. Aqui, outros casos. Nós temos aí o fenômeno da instabilidade dinâmica direcional do aprejamento. Então, olha aqui, o material só sofre uma osacravação, olha o que acontece. Então, precisamos ter um entendimento muito cuidadoso do solo, né? da fundação que vai ser adotada no solo para que haja uma racionalidade quando formos fazer o projeto, tá? Então, existem muitos erros de projeto e a gente precisa aprender com os erros dos outros e com os nossos próprios erros, né? Então, a questão da concepção, o entendimento equivocado de como os esforços atuam na estrutura, né? O input data insuficiente ou a inexistência, muita gente projeta uma fundação sem ter sondagem, simplificados, então, se um solo for in uso e uma fundação for em tubulões, qual é o melhor método? Quais são os cuidados que eu preciso adotar se eu for trabalhar com método empírico, semi-empírico? Então, especificações inadequadas, essa lista é grande, tá? Poderia aqui trazer outros pontos, mas eu entendo que esses são os mais importantes. Então, no aspecto estrutural, nós temos aqui uma torre outro portante, como eu falei anteriormente, o esforço preponderante é o vento, o vento incide na estrutura. Quais são os esforços que vão atuar de maneira preponderante? Tração em uma perna, compressão na outra, né? Onde é que vai ser tração máxima? Onde é que vai ser compressão concomitante? Onde é que vai ser compressão máxima? Tração concomitante. Então, aí entra o entendimento estrutural para separar esses esforços e calibrar o cálculo de uma maneira comparável. Então, no zoom aqui no elemento de fundação, nós temos aqui a geometria, a cota de assentamento, a dimensão, os esforços atuantes, e aí eu poderia perguntar, quais são os métodos de cálculo? Se essa fundação estiver submetida a esforço de compressão, vai ser diferente do método de cálculo para uma fundação dimensionada a tração, tá? Então, nós temos que entender esses mecanismos de ação de carga, tá? Então, como eu falei anteriormente, normalmente o pessoal usa muito para a fundação de linha de transmissão grelha e me preocupa porque, por exemplo, será que dá para uniformizar a tipologia? Será que antes mesmo de propor, não seria interessante avaliar todas as alternativas? Então, isso precisa ser avaliado, tá? Como eu falei também, se eu adoto a fundação em sapato, quais são os métodos de cálculo para esse tipo de fundação? Vai ser o mesmo da grelha? Obviamente não, né? Bem, então, torre estalhada já é diferente. Apliquei o vento, o que vai acontecer? No macho central, os esforços preponderantes vão ser de compressão e nos estais de tração. Então, para esse elemento, eu vou utilizar um método de cálculo. Já para os outros elementos, já vai ser um outro método de cálculo. Se eu uniformizo o método de cálculo, já que a estrutura é a mesma, eu cometo um equívoco, já que as ações são diferentes. Então, esse é um outro ponto muito interessante nesse mundo das fundações tracionadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma sapata, nós estudamos na graduação, por exemplo, para a fundação de prédio, existem vários métodos para calcular a tensão admissível, TESARG, VESIC, Meyerhoff, Brink Hansen, poderia listar aqui vários métodos, NSPT sobre 5, mas, e as fundações sujeitas à tração? Quais são os métodos? Então, aí já entra em um campo que é mais corriqueiro estudarmos na pós-graduação. Aí eu poderia falar do método Brenoble, Meyerhoff, Adams, Bala, método Cone, do Cilindro, enfim. Então, nós temos aqui uma fundação de torre quadrada, ou seja, tem quatro pés, e essa tipologia de torre é conhecida como torre auto-portante. Nós temos aqui a torre estalhada, é importante entender quais são os elementos, para, antes de fazer qualquer análise, modelagem, projeto, entender o funcionamento estrutural desses elementos. Então, por exemplo, eu queria trazer aqui rapidamente alguns exemplos de fundações reforçadas que eu me deparei ao longo da vida. Nós temos aqui um bloco de estacas, torre triangular. Então, inicialmente, a fundação era em estacas, duas em cada perna. Foi importante fazer reforço. E aí, aqui eu adotei um bloco, e embaixo eu liguei as duas pernas. Ah, porque eu não fiz um bloco isolado. Aí entra modelagem estrutural para avaliar, entre a criatividade e as opções. Um outro caso que eu queria compartilhar, fundação inicial em tubulão, esse tubulão aqui, uma estrutura de poste. Aí, o que aconteceu? Depois fizemos um reforço, um tubulão em cada extremidade. Dez anos depois, em função de novos carregamentos que atuam na estrutura, porque, além do vento, existem outros carregamentos. Por exemplo, a torre de telecomunicações. Rotineiramente, essas empresas de celular, Oi, Claro, Nextel, elas precisam pôr antena nas torres. Isso gera mais carregamento na fundação. E aí, será que a fundação existente suporta? E aí, entram os reforços. Não sei se vocês perceberam, mas, normalmente, como é que eu costumo reforçar a fundação? Se a fundação inicial tem uma determinada tipologia, eu procuro respeitar a tipologia inicial. Então, se aqui é em tubulão e o primeiro reforço foi em tubulão, a ideia é respeitar a tipologia original da fundação. Aqui nós temos um exemplo de torre estalhada, bem interessante. Foi necessário fazer novos estais. olha essa nave espacial. É assim que eu apelido essa estrutura de fundação. Isso eu não aprendi na graduação. Nós temos aqui uma fundação inicial. Aí, depois, foi necessário fazer um reforço com tirantes. Isso reitera a ideia de que nem sempre dá para respeitar a tipologia original. Às vezes, a fundação projetada inicialmente era mais correta. Os anos se passaram, novas solicitações na torre e aqui fizemos o reforço com um novo bloco, uma geometria bem específica, colocando mais tirantes. E aí, entram as modelagens numéricas e elementos finitos para tentar reproduzir as ações que chegam na fundação. Como é que a fundação reforçada trabalha em conjunto com a fundação existente? Então, tudo isso é escopo de uma empresa ou de um engenheiro ou projetista que busca trabalhar com fundações tracionadas. Aqui, um outro caso bem interessante, torre triangular, fundação original e tubulão, que é essa perninha aqui, essa perninha aqui, essa perninha aqui. Aí, a fundação ficou exposta a novos carregamentos, foi necessário fazer novos tubulões. 20 anos depois, voltamos e aí, uma outra empresa, uma outra pessoa vem e propõe aqui um reforço adicional. Como é que analiso o grupo disso? Será que dá para fazer à mão? Como é que a modelagem numérica contribui para entender o mecanismo de funcionamento dessa nova fundação? Então, fica muito claro para mim, por exemplo, embora existam algumas separações, existe o escritório de geotecnia, existe o escritório de estruturas. É importante ter o entendimento multidisciplinar para que haja até uma otimização no tempo para o cliente, para que haja uma conversa universal. E aí, demanda tempo, demanda dedicação para poder avaliar essas duas disciplinas, geotecnia e estruturas. Então, aqui são os casos que me deparei na vida. Olha esse outro caso aqui, bem legal, fundação original em tubulão, e aí depois vemos aqui e fazemos reforço. para levar em consideração o efeito de grupo, como é que o bulbo de tensões desse tubulão vai influenciar nesse? Será que eu tenho que fazer tubulões na mesma cota? Tem um curso que eu dou para o Fundações e Recuplicações e eu aprofundo como calcular essas fundações. Quem tiver interesse, na Uninove, também o ministro da POS, e é bem interessante porque existe uma demanda bem específica de cálculo numérico para poder fazer a concepção. É um trabalho bem minucioso, é um trabalho artesanal. Não basta saber só a JPEC, precisa entender se tem espaço disponível para projetar o reforço, como é que essa fundação vai trabalhar em relação à outra. Então, aqui são vários exemplos que poderia citar para que vocês, para quem nunca viu, esse, embora seja menor em relação aos outros que eu apresentei, é bem complexo porque os tubulões estão muito próximos e aí precisa ter cuidado para que o efeito de grupo, a interferência de um bulbo de tensão em relação ao outro não venha dar problema. Então, vários casos aqui do que foi minha vida nesses últimos oito anos e é bem interessante. A fundação aqui, no caso original, em Radier e o reforço foi aumentar o bloco, já que o problema estava sendo de esforço de tração, então vamos combater a tração colocando mais peso. Então, aqui também temos uma outra possibilidade. Quais são os principais elementos que influenciam na ruptura e no modo de entendimento da ruptura? Vamos pensar em um solo qualquer? pode ser silte, argila, areia. Aí, o que vai acontecer? Fizemos uma escavação. Executamos a fundação. Precisa, para finalizar, fazer a recomposição do material. Essa fundação vai ficar submetida à tração e aí nós temos um modo de ruptura. Como calcular esse modo de ruptura? Por mais que eu saiba vários métodos, por mais que eu saiba várias formulações, eu preciso entender o aspecto executivo e vou me fazer entender. Vamos pensar no mesmo problema, fiz a escavação, executo o elemento e agora, não sei se vocês estão percebendo, estou fazendo a recomposição do material de modo gradativo. Na exemplificação anterior, eu fiz a recomposição do material de uma maneira única. E aí, o que vai acontecer? Quando eu aplico aqui o carro remetração, o modo de ruptura já mudou um pouquinho, ficou um pouco encurvado, ou seja, a compactação influencia no modo de ruptura. Então, o que adianta eu fazer um projeto? E aí, quando chega no campo, o executor faz o trabalho da cabeça dele sem estar alinhado com o projetista. E aqui, com esse slide, vocês percebem que a compactação influencia na ruptura. e aqui tem um trabalho muito bom do Garcia de 2005, que fala sobre isso. Olha aí, a fundação deteriorada com patologia por essa questão da compactação ter sido avaliada. Então, a carga medida versus a carga prevista já não é tão compatível. Um outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença desse problema que está à minha esquerda em relação a esse problema que está na minha direita. Vou dar dois segundos, agora eu vou explicar. Então, nós temos aqui uma placa, dimensão de 0,4, dimensão de 0,4, a mesma coisa, o solo aqui, eu estou chamando L, a extensão dele de 0,8, aqui também é 0,8, só que a cota de assentamento dessa placa 0,3, e aqui eu aumentei 15 centímetros, diferença pouca a princípio, eu aplico tração, olha o modo de ruptura, aí eu vou aplicar tração aqui, já muda um pouco, ou seja, a questão da profundidade, se o executor muda 10 centímetros que seja na cota de assentamento do elemento de fundação, é isso que vai ocorrer em campo. Então, é por isso que não basta só saber calcular ou projetar, é importante entender também o contexto da cota de assentamento, e como nós temos aí na plateia muitos estudantes, fica essa dica, fundações tracionadas, seja qual fundação for, é importante ter um entendimento assertivo da matemática, da geotecnia, do cálculo estrutural, mas também da execução, é por isso que o geotécnico precisa acompanhar a obra. Bem, quais são os outros elementos que influenciam na ruptura? Nós temos aqui um exemplo de uma fundação de uma torre estalhada, nós temos aqui um estai, aqui nós temos a superfície de ruptura observada, marquei aí, e a superfície que de fato ocorreu usando um método teórico, olha a diferença de uma superfície de ruptura para outra, isso é um perigo, e isso foi um estudo feito também pelo GACEM 2005, que é justificado pela inclinação do estai, então se o executor mudar aqui dois graus, três graus, o modo de ruptura observado em campo vai ser diferente do modo de ruptura previsto pela teoria, e aqui ele usou o método do Grenoble, tá? Bem, pessoal, então a questão da inclinação da carga, também é um outro ponto que influencia na ruptura, qualquer mudança que for feita em campo ou no projeto precisa ser bem alinhado, e aqui o professor o Fernando Danziger fez um artigo muito bom explicando isso, fazendo ensaios de arrancamento, tenho esse artigo, posso disponibilizar, tá? Quem for trabalhar com cálculo, existem vários métodos, né? Aqui eu trago um exemplo de um elemento de fundação, aplico um carregamento qualquer de tração, e aí eu tenho essa superfície. Como é que eu calculo esse ângulo de arrancamento, né? Se eu tenho o peso do concreto e eu tenho o peso do solo, aí é um problema de geometria, né? Eu consigo, pelo método cone, calcular esse ângulo de arrancamento. É um método para fazer o cálculo da capacidade de carga à tração. Apliquei a tração, e aqui existe um outro método que eu posso supor de ruptura, que seria, ao invés de uma ruptura cônica, uma ruptura cilíndrica, eu tenho aqui o peso do concreto, o peso do solo, o atrito lateral, isso pode ser para sapata, para tubulão, para estaca, né? E aí, esse é o método do cilíndro de atrito, muito utilizado nos escritórios. Ah, vamos considerar 70% do atrito lateral, 80%, o que é que a NBR 6122 diz? Então, é uma outra possibilidade, né? Existem várias hipóteses, considerações, é por isso que tudo deve ser antecedido com ensaios, cada tipo de solo vai ter uma resposta, não dá para uniformizar a teoria, certo? Bem, então, um outro caso que eu queria trazer aqui, uma fundação qualquer, apliquei o carregamento de tração, e aqui, um outro autor já estudou uma outra hipótese de ruptura, né? Nós temos o peso do concreto, o peso do solo, ele propôs aqui uma parábola, né? Então, eu posso resolver o cálculo desse volnúmer por geometria, né? Se eu conheço as teorias aí trigonométricas, fica fácil, tá? E esse é um método apresentado no 5º Congresso Internacional de Mecânica dos Solos pelo Bala, que é uma referência na área de fundações tracionadas. E o Rufiê dos Santos, em 1999, fez um trabalho muito interessante na pesquisa dele utilizando esse método, tá? Tem o método Grenoble, famosíssimo, foi criado na Universidade de Grenoble, daí é o nome dele, particularmente é o método que eu mais gosto, porque ele separa solos em diferentes categorias, em diferentes tipos de resistência, então, para um solo de categoria 1, existem aqui as equações, as hipóteses geométricas, as relações, cota de assentamento e diâmetro, na tese do Danziger, ele explica e deduz as equações para quem for trabalhar com escritório, no escritório com isso, tá? É bem interessante, e esse é um dos métodos que eu mais uso aí, quando eu faço o projeto de fundações tracionadas, tá? Então, cada caso é um caso, precisa ser avaliado, se for solo de categoria 2, também existem outras fórmulas. Bem, então, só para fechar minha apresentação, eu prometi ao Saino que eu ia ser bem sucinto, eu trouxe aqui alguns casos de obras, né? Obras diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui é uma solução concebida pela Metal Alpha, ela fica na cidade do Águia, em São Paulo, e olha que interessante, uma fundação direta, só que ele fez aqui uns furos que são esperas para no futuro, se precisar reforçar a fundação, colocar estacas, inovação, algo novo aí na questão de fundações tracionadas, produto nacional, tá? Aqui uma vista aí mais geral do lugar, tá? Então, bem interessante, tá? E aqui um detalhe, né? Esses ferrinhos aqui é para auxiliar no transporte da peça para a obra. Então, isso traz rapidez, isso traz otimização na execução, e em alguns casos é uma boa opção aí para usar, tá? Aqui é um outro caso que eu me envolvi há 10 anos atrás, na época que eu trabalhava na no-engenharia, até agradeço ao Nô pela oportunidade que eu tive com ele de aprender bastante, e aprendo até hoje, tá? É uma obra onde eu pude acompanhar, então vocês percebem o tamanho do elemento em relação à pessoa, né? Então, olha a responsabilidade que é projetar essas fundações, fazer uma prova de carga, né? Então, eu vejo aqui que o público é bem diversificado, seja para trabalhar com projeto ou execução, ou até mesmo a verificação do desempenho da fundação, fazendo ensaios, prova de carga dinâmica, estaca, é importante entender que é uma responsabilidade muito grande lidar com esse tipo de estrutura, então por isso que é importante entender a metodologia de cálculo, a metodologia executiva, e depende da área que você for trabalhar, tá? Então, esse é um outro caso que eu queria também apresentar, que eu achei bem interessante, certo? anteriormente foi o poste, telecomunicações, e agora a torre é eólica, né? Aqui um outro caso bem interessante, uma torre de 70 metros de altura, esse aqui sou eu, cada perninha dessa aqui tem quatro estacas do tipo raiz, né? Em função dos carregamentos altíssimos exercidos aí na fundação, tá? Então, imagina se uma torre dessa cai, o impacto que isso gera para a população, perda de sinal, então, é um alerta que eu até dou, né? Para as empresas que fabricam torre, porque muitas das vezes, será que quem está calculando essas torres tem um entendimento de geotecnia, né? Porque não adianta ser só bom em estruturas ou só bom em geotecnia, precisa ter essa sensibilidade de entender que a natureza é muito imprevisível, né? E, às vezes, o pessoal acaba adotando fundações e é importante fazer uma realidade, estrutura dos métodos, dos cálculos, das premissas, tá? Bem, esse é o quarto caso que eu queria trazer, é uma obra que eu me envolvi na Nigéria recentemente, em Lagos. Qual é o caso aqui interessante, né? Cada bloco, cada perna da torre tinha várias estacas e o solo homogêneo, né? Eles fazem muito o ensaio DCPT, aqui no Brasil é muito comum o SPT, né? Nesses países da África o pessoal faz muito o DCPT, embora faça o SPT também. O projeto que nós elaboramos para esse continente eram 10 metros de comprimento, né? Inicialmente, depois eu preciso reforçar essas fundações. E aí qual foi a problemática? Fizeram um pitch e aí disseram, olha, todas as estacas tem 10 metros de comprimento. O pitch, para quem não sabe, file integrity test é um ensaio para avaliar a integridade de estacas para ver se houve alargamento de sessão, estrangulamento de fuste, em alguns casos se tem reflexão de ponta dá para avaliar o comprimento da estaca. E olha que interessante, quando esse relatório chegou para mim, está em inglês, né? Lá o pessoal fala em inglês. Olha o comportamento do sinal dessa estaca e olha o comportamento do sinal dessa outra estaca. Ninguém precisa ser perito em pitch para entender que se a estaca foi projetada para ter o mesmo comprimento e foram executadas no mesmo solo, por que os sinais deram diferença? Ou a execução está errada ou a sondagem indicou algum material discrepante. Então, eu fiz esse questionamento e resultado, fizeram a escavação e descobriram que as fundações não estavam executadas da maneira mais correta possível. Isso deu um problemão. Então, é importante entender os ensaios. Eu passei uma boa parte da minha vida trabalhando na Geomec e eu até sou grato ao Sérgio Paraíso nesse sentido, por quê? Foi através dessa experiência que eu pude aprender a fazer o PDA, o pitch e hoje, por exemplo, é importante, não precisa uma empresa de consultoria geotécnica que faz projeto saber fazer o pitch ou PDA como eu aprendi a fazer, mas é importante entender os conceitos. Por quê? Porque às vezes surgem problemas similares a esse dessa obra. O relatório que as empresas de ensaios fornecem precisa ser interpretado e o que faz essa interpretação? É a empresa que projeta as fundações, por isso que é importante entender esses ensaios. Não adianta ter preconceito com o pitch, com o PDA, quem é melhor, quem não é, é importante entender os ensaios. Aí depois fica o espaço para críticas. Bem, e aqui é o quinto caso, trouxe cinco casos de obras de maneira sintetizada. Aqui é uma torre autoportante de base reduzida, um único tubulão e o que foi que eu fiz. Vamos avaliar essa fundação à luz dos métodos teóricos e à luz dos métodos numéricos. Então, tubulão, por exemplo, existem vários métodos consagrados, Matlock, Riese, o Dukan, o método russo, que o professor Júlio Timerman trouxe uma contribuição bem interessante acerca desse método. e a ideia foi pegar o método russo e comparar com a modelagem numérica. Aqui está o modelo feito no Midas, né, e foi bem legal porque, embora seja um estudo teoricamente simples, mas essa comparação não tinha na nossa comunidade local, pelo menos na época que foi publicado, né. E aqui a gente faz algumas avaliações. Esse artigo eu fiz junto com o professor Dimas, lá do ITA, o Davi, que é consultor geotécnico lá na Austrália, filho do Helder Polos, e fica aí também disponível para quem quiser o artigo, tá, gente? Está disponível gratuitamente aí. Então, para finalizar a minha apresentação, é importante entender o tipo de fundações, tá, no âmbito geotécnico é importante entender bem o solo, é importante ter cuidados, né, na execução dessas fundações. Quando eu fiz a escolha do tema para esse seminário, eu notei que não tinha um vídeo na PUC que falasse de fundações relacionadas, nem no Geotecnia Brasil, nem na BMS. Eu quero, com essa palestra, abrir caminhos para que outras pessoas aprofundem os conceitos, já que é um tema atual, é um tema relativamente novo para algumas pessoas, tá, e fundações relacionadas, ela traz um ganho econômico, independente do país, se eu trabalho com nele de transmissão, se essas torres caem, como é que funciona a questão da energia, telecomunicação, hoje com essas tecnologias 4G, 5G, então precisa estar tudo bem calculadinho. Existem vários métodos de cálculo, numérico, teórico, não existe método 100% perfeito ou incontestável, é importante entender tudo, tá, e os desafios futuros, que seria, por exemplo, pensar em novos tipos de fundações, novos tipos de modelagens, uma nova forma de abordar uma modelagem numérica, tá, então, eu trouxe aí cinco casos de obra que eu vivenciei, fora os reforços que eu tive a oportunidade de projetar, e é isso, agradeço aí a atenção, esse é meu contato, e estou aberto aí à sessão de perguntas e respostas. Ok, Tiago, professor Sayão, eu retomo aqui, ou você ainda vai fazer algum comentário? Vamos fazendo. Olha, eu me arrependi muito de ter pedido ao Tiago para ser sucinto, porque, realmente, merecia mais tempo para poder entender mais o assunto, mas isso é uma falha minha, porque eu não sou especialista em fundações, em particular em estacas e tubulões, por isso que eu me cerquei aqui de dois professores de fundações, que são o Alexandre Guimão e o Alessandro Cironi, para poder me ajudar nessas perguntas, porque não é a minha área, mas eu queria parabenizar o Tiago pelo resumo que fez de aspectos conceituais, teóricos, comportamento, e eu queria devolver a palavra para o professor Guimão para fazer a condução das perguntas e debates. Ok, obrigado, Sayão. Primeiro, realmente, parabenizar o Tiago. eu acho que a boa palestra é com o Tiago fez, é claro, a gente não tem aqui uma plateia para a gente discorrer sobre todos os conceitos, acho que ele levantou os aspectos mais correntes, ele coloca como um bom apresentador dos desafios e para finalizar os casos de obra, que é o que o engenheiro adora ver e sempre muito bem sucedido. então, eu queria iniciar essa sessão de debate, mas antes eu queria, eu estou aqui olhando algumas das pessoas que estão presentes, que hagam sucesso, também para o Sr. Sayão, seminário, mais de 250 pessoas assistindo, temos colega de vários lugares do Brasil, um abraço ao professor do Celso Orlando de São Paulo, a Cássia Azevedo de Minas Gerais, a Luísa de Mundo, o Luizão da Bahia, a nossa presidente do núcleo da BMS Nordeste, a professora Juliana Marques de Alagoas, a colegas da área de estruturas, como o Dr. Afonso Arquilha de São Paulo, ao próprio Áureo, do FIET, que eu acho que é do Rio, enfim, temos uma plateia bem representativa desses desafios, que são essas obras que o Tiago mostrou, eu acho que não é novidade, talvez alguns de vocês não saibam, mas há cerca de 15 dias atrás, toda a energia consumida no Nordeste, na região Nordeste, foi suprida pelo parque eólico aqui do Nordeste, então a gente tem, que é uma área que não tem crise, a gente tem inúmeras obras de parque eólico e agora também parques solares, e são exatamente fundações, como o Tiago colocou, em que você tem esse grande desafio de segurar ela no lugar. É muito diferente das fundações, do desafio dos edifícios, por exemplo, em que fundamentalmente a gente tem esforços de compressão no solo. Então, eu anotei algumas perguntas aqui, eu vou passar ao Tiago, a primeira delas, Tiago, que é o colega Matheus Henrique, em que ele fala sobre esses métodos que você citou, qual o melhor para cálculo de tração? A sua empresa sugere algum método para estacas e tubulões? Perfeito. Como eu falei na minha apresentação, existem vários métodos. Se eu quero avaliar estacas, tem o Grenoble, tem o Mayhoff-Adams, tem o Bala, tem o método do Cone, tem o método do atrito lateral. Então, como é que eu conduzo a análise? Como é que eu trabalho? Qual é a liturgia que eu sigo? Eu avalio o tipo de solo, eu avalio a tipologia da torre, quais são as ações que chegam na fundação? Para, em cima disso, calibrar o método se eu tiver que fazer uma análise comparativa antes de formalizar um projeto, então existe toda a liturgia. Fazer a modelagem numérica, que foi, inclusive, apresentada no Cobransegg 2018. A princípio, eu gosto muito do método do Grenoble, porque ele possui dados de entradas que abrange os parâmetros de resistência do solo, só que não adianta, por exemplo, eu usar o Grenoble se eu tiver, pelo menos menos de dois SPTs. Então, é importante avaliar cuidadosamente, tá, com critérios, e como eu falei na apresentação, não existe método 100% perfeito em contestar. Ok. Então, vou fazer aqui uma outra pergunta do colega Odivan Ferreira, ele fala que muitos desses reforços mostrados precisam de grandes áreas línguas. Quando não há mais espaço para executar um novo recurso, quais soluções ainda podem ser adotadas? Pergunta difícil, você não quer responder essa, Gusmão? Não, eu estou aqui com a presidência. Tá, vamos lá, então. Olha, a pergunta do colega é boa. Eu entendo que o primeiro ponto a ser avaliado é a criatividade, porque se eu não tenho muito espaço, como é que eu vou tirar leite de pedra, né? Agora, eu já me deparei com situações que, por exemplo, qual foi a solução que adotamos? Vamos descarregar a torre, ou seja, uma torre com várias antenas e equipamentos. Se está previsto por mais antenas e mais equipamentos e eu não tenho espaço para fazer o reforço, ou eu desativo a torre, eu construo uma nova em outro lugar, ou eu reduzo a quantidade de antenas e equipamentos daquela torre. Agora, hoje, com o advento dessas estacas que são executadas em espaços confinados, microestacas injetadas em bragel, por exemplo, tem um equipamento similar à estaca-raiz, compacto, e que acessa espaços apertadíssimos. Eu fiz um trabalho no interior do Rio Grande do Sul, caraizinho, não vou lembrar o nome da cidade, que não tínhamos espaço para nada. E aí, adotamos essas estacas, essas microestacas, né? Mas aí, cada caso precisa ser avaliado, tá? Ok. Obrigado, Ivan. Uma pergunta agora do colega Alex Kirstin Fortunato, que ele comenta muito interessante o sistema de fundação que você criou, aquele protótipo que você apresentou para a torre de linha de transmissão. E pergunta se já está sendo comercializada essa técnica, ou esse sistema. não, não está sendo comercializado, está em fase de estudo, tá? Inclusive, hoje, um dos trabalhos que eu tenho feito junto com o engenheiro André Quirelli, um rapaz que é um dos coordenadores do JTECNIA Brasil, que é coletar sondagens, nós temos um banco de dados com mais de 19 mil sondagens, eu e o André, e qual é a ideia. É ter um entendimento preliminar, quero que fique claro que a sondagem que nós temos não é para substituir, não deixar de fazer. Então, a gente tem feito um trabalho de estudo para cada região do Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, como é que esse protótipo se adequaria, por exemplo, no Amapá? Será que seria a mesma coisa em Cascavel, no Paraná? Então, hoje, estamos fazendo estudos, estamos otimizando aquele desenho, então, o trabalho tem sido mais nesse sentido. Ok. Essa coisa aqui, Tiago, fazendo um comentário, Tiago, em relação a essa questão das sondagens, realmente você tem nessas linhas de transmissão, muitas vezes, o custo da prospecção, ele é compatível com o custo da execução do reforço. Isso é algo muito interessante e existe exatamente essa metodologia que você falou de muitas vezes você já vem com uma solução pré-concebida, uma estaca que possa ter um equipamento que possa ter uma certa versatilidade para qualquer tipo de material que você importa e você faz a fundação e sai e vai liberando, independente de você ter ou não ter sondagem, porque muitas vezes, como eu falei, o custo da prospecção, a questão logística, são áreas muitas vezes remotas, pode ficar tão caro quanto você já ter que fazer uma solução, digamos assim, mais superdimensionada. Então, são estratégias que você pode usar junto com o clínico. Eu vou, então, passar a mais uma pergunta do colega Rafael Pendenga, em que ele comenta o seguinte, fundações tracionadas são a sua especialidade. Pode falar sobre alguns casos desafiadores? Ok, posso sim. De bate e pronto, se eu fosse falar aqui, acredito que as fundações que eu projetei para a África em 2020, foi justamente na época que o Guzmão estava presidindo a BMS, foi bem legal eu participar das lives com o Guzmão, mas ao mesmo tempo pensando nessas torres. normas diferentes, procedimento executivo diferente. Na época que eu peguei esses trabalhos, foram cinco países, Uganda, Gana, Nigéria, a própria África do Sul e Burkina Faso. Só que, por exemplo, teve Covid, como é que vai lá acompanhar a execução disso? Fazemos muitas reuniões via MIT, critérios de norma, cada país desse que eu acabei de mencionar, diversifica, uns usam a norma, o Eurocode, outros usam norma inglesa, americana, então assim, porque cada país tem executores que também são de fora, né? Eu aprendi muito projetando essas fundações, não foi pouco, não. Os hábitos e costumes são diferentes, tá? Foi interessante porque a minha experiência nacional agregou para eles, mas a experiência africana agregou para mim, né? quando eu estava na iminência de morar lá, teve a Covid, então foi um trabalho que eu fiz no esquema à distância, esse é um lado positivo da Covid, né? De poder interagir com as pessoas de outros países pela internet, mas eu diria de bate-ponto isso, a questão cultural, cada país tem uma premissa, e uma outra dificuldade que eu poderia também trazer aqui, foi justamente uma das perguntas que você fez, Guzmão, de espaços confinados, como é que eu vou fazer um reforço do reforço se eu não tenho espaço, né? Porque aí não entra só a geotecnia, aí entra a criatividade, o entendimento espacial, uma modelagem numérica com vários elementos, e eu até diria que todo esse entendimento que eu tenho computacional hoje, eu mencionei nas minhas diferentes fases da apresentação vários personagens, né? Que agregou na minha formação, eu, na condição de geojovem, tenho que trazer essa questão, mas o Ita me ajudou muito nisso, a fazer uma modelagem numérica com critérios, com cuidado, então eu diria que esses são os desafios, a questão cultural, trabalhar com o pessoal da África, e as modelagens numéricas mais sofisticadas em condições adversas. Ok, Tiago, eu complementaria também a resposta do Tiago, que às vezes não é só a questão do país, muitos dos aerogeradores, o fornecedor do aerogerador são de países diferentes, Espanha, Alemanha, e às vezes as especificações são completamente diferentes, e eu acho que assim, eu incorporaria entre os desafios, Tiago, a gente ainda tem a cultura muito forte de simplesmente copiar esses critérios aqui no Brasil, e muitos desses critérios são extremamente conservadores, tá? A limitação desses movimentos são valores muito baixos, claramente colocando, mostrando um certo desconhecimento do conceito de como funciona uma fundação. não é raro a gente encontrar nessas especificações, por exemplo, que recalque tem que ser zero ou coisa parecida, e isso naturalmente traz uma série de dificuldades. Então, além da questão dos países, você vê um jovem como o Tiago, a possibilidade de trabalhar em outros países estando no Brasil, você tem também essa questão da globalização do fornecimento dessas técnicas, dessas soluções para esses sistemas principalmente ligados à energia, seja para a parte de transmissão, seja para a geração. Eu vou agora, Tiago, mudar um pouquinho a ordem aqui para fazer uma pergunta das mulheres. E aí, agradeço a presença aqui da colega Cássia Azevedo, de Minas Gerais, e ela te pergunta que a locação das torres de transmissão na maioria das vezes é de difícil acesso. A escolha da fundação passa por essa dificuldade. e ela pergunta o que você acha do uso das estacas e a licoridade, que é a nova moda. É uma boa pergunta. Inclusive, hoje, eu poderia citar aqui vários exemplos de pessoas aqui no Brasil que trabalham com isso. Cristina Tissurra, o Daniel Renosto, da Binapá. É o tipo da coisa, se eu vou ter uma fundação em topo de rocha, não tem como adotar esse aquelicoidal, tem que ser fundação direta. Se eu tenho uma dificuldade de acesso, já caracteriza para mim que a torre vai estar no topo de uma montanha. Eu acredito que precisa avaliar custos, é preocupante generalizar uma tipologia da mesma forma que eu falei do protótipo ser avaliado cuidadosamente, não dá para uniformizar a solução, eu entendo que o helicoidal tem espaço no Brasil, inclusive o pessoal dos países nórdicos, até em solos congelados, eu já vi o pessoal usar o estaco helicoidal, mas cada caso precisa ser avaliado. É uma solução que, na minha opinião, compete com o estaco raiz, o Guzmão, como consultor e projetista também, eu abro até para tréplicas, porque houve uma época no Brasil que as estacas frank predominavam, as estacas estragos, e aí com o advento da hélice contínua, da raiz, houve quebra de paradigmas, houve, por exemplo, a moda, qual é a estaca que usa mais? Eu entendo que a helicoidal tem espaço, eu entendo que hoje ela está sendo entendida ainda, tanto no aspecto de execução quanto no aspecto de cálculo, mas é importante entender que não dá para generalizar essa solução. graças a Deus, Tiago, se não estávamos toda a plateia desempregados, se pudesse programizar tudo no meu pequeno dia. Eu vou agora, continuando as perguntas aqui, os colegas que estão assistindo, eu vou fazer a pergunta do colega William, o Ilan, Tiago, ele primeiro parabeniza pela apresentação, ele diz que gostaria de saber pela sua experiência se é viável fazer análises numéricas para prever carga e modo de ruptura em caso de arrancamento de fundações. Boa pergunta. Se eu não me engano, queria até aproveitar, deixar um abraço para a Cássia, amiga muito querida, se eu não me engano, esse rapaz que fez essa pergunta, ele não é brasileiro, depois ele vai se manifestar no chat, ele vai dizer, eu acho que ele é da África, então é uma pergunta que vale a pena discorremos bem na resposta, hoje, a gente precisa, e é um desafio, eu imagino que na Gusmão Consultores, na Solotecnique, qual é o desafio? Conciliar a prática com a academia, se a gente for fazer da obra um laboratório de tese, mas sem praticidade, então eu faço modelagem para avaliar arrancamento, mas será que não é importante eu otimizar o caminho da modelagem, para não ficar uma resposta 100% teórica e 100% acadêmica, como é que eu concilio isso com a prática? Porque não adianta, por exemplo, vou sofisticar o processo da elaboração do projeto, vou fazer a modelagem do arrancamento, eu imagino que poucas pessoas fazem isso, mas eu entendo que tudo o que for necessário para entender o solo, para entender os parâmetros, é importante fazer. Eu tenho uma tendência a minha formação ter um viés matemático de modelagem, mas eu entendo também que é importante conciliar com o bom senso, com o julgamento. O professor Jair Guzmão, que é uma referência para todos, ele tinha essa visão prática tão bem consolidada que eu tenho certeza que passava na frente de muitos modeladores, até já sabia a resposta. Então, é importante conciliar, é importante andar de mãos dadas modelagem sofisticada de arrancamento, mas também ao mesmo tempo ter o bom senso. Será que eu preciso fazer modelagem para tudo? e aí entra o discernimento, a experiência e o entendimento do problema. Perfeito, Tiago. Eu acho que esse é o grande desafio, essa questão da modelagem pode ser importante para o entendimento do problema e porque muitas vezes os parâmetros necessários você não vai ter com a qualidade que os modelos vão exigir. mas esses estudos são muito importantes para o entendimento do problema. E, como você falou, a gente precisa sempre estudar as coisas reais. Claro, existem desafios que sequer existem e as universidades e os institutos de pesquisa estão aí para criar essas novas soluções. E eu destacaria muito como desafio nessa área é sistema de controle e de validação que não sigam a lógica do que a gente sempre fez para a área de edificações. Provas de carga, ou ensaios que a gente possa criar novas metodologias, novas técnicas para que realmente se adeque a essa especificidade dessas obras que são obras em que o custo indireto é muito alto. Então, você realmente tem que conseguir conciliar todas essas dificuldades naturais da tecnia, da definição da solução com a viabilidade desse tipo de empreendimento. eu vou então ainda aqui eu queria fazer aproveitar em nome da PUC já que estou como presidente também agradecer a presença de alguns outros colegas como o professor Ademir Santos lá da Bahia querido amigo e professor Perecilas Polido do Espírito Santo pro ex-professor ex-professor aposentado sou evangelista conselho que é lá da Bahia também é um prazer tê-los aqui e vou passar agora com uma pergunta também do outro colega muito querido que é o colega Celso Orlando de São Paulo só esclarecendo que o colega William William que é brasileiro não é estrangeiro ele respondeu aqui pelo chat então Celso ele a parabeniza pela apresentação diz que o assunto é muito interessante e um esclarecimento os reforços das fundações são devidos a alterações na estrutura da torre ou seja todos aqueles casos que você colocou aí depois de vários anos tem que fazer o reforço a grande maioria foi por mudança de carregamento ou também por mau desempenho eu completaria a pergunta de Celso tem um pouco de tudo tá Guzão mau desempenho da fundação existente ela foi concebida inicialmente de forma equivocada coincidentemente precisou carregar mais a torre com novas antenas equipamentos e aí reanalisando a fundação não passava precisou de reforço e um outro exemplo que justificou aqueles reforços é porque rotineiramente essas operadoras Nexitel Oi Claro Tim alimenta a torre com vários carregamentos contenas com equipamentos analisar a fundação à luz desses novos carregamentos muitas das vezes a fundação não passa então precisa fazer o reforço e um outro caso também que justificava o reforço na época que eu fiz esses projetos é o desconhecimento da fundação original o que é que fazemos a escavação superficial só para descobrir qual era a tipologia mas não fazíamos a escavação até a ponta do elemento para evitar desmoronamento desconfinamento do solo então descobrimos a fundação em tubulão identificávamos a posição desse elemento de fundação no solo e aí fazíamos o reforço então foram em função desses três casos aí eu vou aqui fazer uma pergunta vou deixar a Alex uma segunda pergunta vou deixar mais para diante vou fazer a pergunta aqui do colega Demi Santos em que ele questiona se é comum um acidente nesse tipo de fundação de desabamento de torre de vida falha na fundação sim é muito comum inclusive foi nos meus dois primeiros slides mostrando a torre sendo literalmente arrancada a fundação em função de eventos é muito comum em torres de transmissão também ter esses desabamentos felizmente quando ocorre isso essas torres são projetadas em áreas que não são urbanas o que minimiza a perda humana mas infelizmente para o pessoal Demi ocorre sim e a gente precisa aprender com essas experiências para não repetir o nosso projeto né é veja eu acho que essa discussão interessa e às vezes eu fico meio preocupado assim quando a gente fala não tem muitos acidentes claro isso é experiência muitas vezes pessoal porque assim eu vejo a gente tem uma malha de obras imensas nessa área e eu não conheço essa quantidade de acidentes para dizer que são tantos assim é claro uma vez eu vi o professor Jarvis em uma dessas palestras falando que havia muitos problemas e a gente precisa lembrar que uma pessoa como o Jarvis nunca vai ser chamada para um caso trivial ele normalmente vai ser sempre chamado para alguma coisa muitas vezes deram errado e às vezes a pessoa com essa experiência toda ele começa a lidar no universo com diversos insucessos com obras que deram errado e muitas vezes acha que isso pode ser extrapolado mas eu queria lembrar que a engenharia tem desafiado tem resolvido desafios importantes a engenharia geotécnica brasileira é claro os acidentes e eu não preciso aqui para fazer propaganda de nós geotécnicos os acidentes das barragens e outras coisas mas é preciso ver as obras e o desafio que foi construir um país do tamanho do continente em tão pouco tempo e com resultados bastante promissores em muitas das áreas da engenharia então assim apesar de reconhecer que algumas dessas situações podem trazer alguns riscos e que possam inclusive estar em uma situação mais vulnerável não deixar de reconhecer também a excelência dessa engenharia que a gente conseguiu construir parece falando principalmente para os jovens muito jovens que estão começando fazendo mestrado doutorado como se vão encontrar um mundo arrasado e não é verdade não é isso que vai se encontrar mas enfim eu vou agora fazer uma pergunta apresentar uma pergunta do colega evangelista que ele mais uma vez parabeniza aliás vários comentários de água da excelente apresentação e ele faz a seguinte questão em projeto de linha de torres o que tem sido feito em investigação geotécnica uma sondagem para cada ponto de apoio outros ensaios geofísica qual é a sua experiência essa é uma pergunta boa pergunta essa é de um milhão olha normalmente o pessoal acaba se restringindo ao SPT a nossa cultura local de fazer uma sondagem por perna o montante da torre falando já em uma tecnologia mais técnica eu tenho uma experiência de ter feito a geofísica inclusive estive contigo Guzmão no Amapá falando sobre isso e até acredito que a minha pesquisa de doutorado foi a porta de entrada para a geofísica aplicada a fundação de torres porque eu pude através dos ensaios geofísicos propor uma análise não só com o SPT avaliar as propriedades dinâmicas do solo mas também avaliar o elemento de fundação por meio da geofísica e a pesquisa foi uma quebra de paradigma nós ganhamos o prêmio Milton Vargas em 2015 então foi bem legal quando eu entrei nesse mundo de fundações tracionadas eu percebi pelo menos a experiência que eu tive não generalizando obviamente que o corriqueiro o usual o rotineiro era o SPT ninguém fazia CPTU o DMT mas no decorrer dos anos eu tive a oportunidade de propor a geofísica visando otimizar fundações visando entender parâmetros de solo isso foi bem interessante em alguns casos por exemplo foi possível até salvar a fundação de reforço entender as propriedades do solo de maneira mais assertiva então a minha experiência com geofísica aí eu poderia até discorrer um pouco mais com essa pergunta falando dos ensaios sísmicos ensaios magnéticos eletromagnéticos né e o legal que foi para a fundação de Torres né tenho artigos nesse sentido posso disponibilizar então a minha experiência sim teve geofísica teve os ensaios convencionais mas eu ainda reconheço que há algo a melhorar nessa indústria de fundação de aerogeradores né os países nórdicos por exemplo eu tive a passagem rápida pela Dinamarca e o pessoal né essas obras offshore faz CPTU faz geofísica combinada a um ensaio tradicional né aquele pacote você faz um ensaio leva três parâmetros você pega aquele cone com vários sensores né só que aí eu vou endossar o que o Guzmão falou há poucos minutos e a gente tem que valorizar nossa geotecnia brasileira tem surgido inovações né a própria pergunta que a Cássia fez das estacas helicoidais tendo espaço aqui no Brasil então assim não só a questão dos ensaios mas muita coisa boa tem surgido no contexto de fundações de Torres aqui no Brasil sem dúvida eu acho que é um assunto eu tenho participado de alguns trabalhos né com colegas de algumas universidades em particular Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem incentivado né os colegas de trabalharem com essa área acho que essa área de fundações desse tipo de estrutura é muito desafiadora como o Tiago mostrou tem muita coisa mal resolvida e eu acho que o Tiago tocou num ponto importante né em obras como essa geofísica tem entrado de uma forma extraordinária pode ser um campo muito interessante para os geotécnicos é um campo que os geotécnicos ainda estão entrando de uma maneira muito tímida é uma área governada ainda pelos colegas da área de geologia mas eu não tenho dúvida que é uma área que os geotécnicos poderiam estar trabalhando com mais com mais intensidade então acho que para quem está começando aí essa área de geofísica com certeza é uma área bastante promissora né eu queria então agora fazer mais uma pergunta do colega Crispim né o Alex Crispim ele faz uma pergunta mais particular mas eu vou aqui apresentar para você que é ele diz que fez uma recuperação de torre de linha de transmissão onde houve ruptura cilíndrica na estaca helicoidal após quatro meses mesmo com a execução do ensaio de comprovinação pode ter ocorrido uma boa pergunta né e hoje com esse contexto de geotecnia jurídica geotecnia pericial eu poderia trazer uma resposta bem assertiva para o Crispim se eu tivesse acesso a toda a documentação da obra né projeto sondagem poder calcular se eu for dar uma resposta de bate e pronto né pode ter sido um problema de execução vocês estão me ouvindo Guzmão sim sim então pode ter sido um problema executivo não sei se o Crispim viu uma parte da minha apresentação que eu mostrei né qualquer mudança que é feita do projeto seja 10 centímetros a mais ou a menos na cota de assentamento de um elemento de fundação já vai mudar o comportamento da avaliação né então teremos que ter acesso a esse material mas será que foi algum problema de projeto será que o método adotado foi o mais adequado né então é uma é uma pergunta boa que merece uma retroanálise bem cuidadosa bem minuciosa para a gente trazer uma resposta assertiva perfeito bem eu pelo menos aqui no chat eu não estou identificando alguma outra pergunta irmão eu queria complementar então foi isso aí fica à vontade posso então já que não tem muita pergunta aí mais no chat eu tenho algumas posso complementar aqui na anterior fica à vontade então é rapidinho é complementar a anterior já que o o Tiago falou de SPT e acho que o evangelista também então eu queria fazer a seguinte pergunta Tiago você essa área de fundações que eu repito não é a minha é conhecida por ser muito empírica né com base no SPT em geral o SPT é bom porque é de compressão é carregamento no caso do nas estacas de tração tem algum outro ensaio que seja melhor para sair um pouco do empirismo ou esses métodos que você mencionou como Grenoble etc são empíricos também excelente pergunta o que eu poderia trazer de resposta é o seguinte independente do ensaio que eu faço seja SPT CPT UDMT pressiômetro o que é que eu preciso coesão ângulo de atrito peso específico existem várias propostas já consagradas na literatura que relacionam o NSPT com os parâmetros de resistência só que eu entendo e eu acredito que o Gusmão pode reiterar minha assertiva de que independente de ser fundação tracionada seja fundação de ponte seja fundação de prédio não basta simplesmente pegar o INSPT dividir por cinco ah eu tenho atenção admissível não tem que colocar um tempero a mais a experiência prática esse network absurdo que nós temos via BMS Geotecnia Brasil onde são ambientes férteis para trocarmos ideias né Gusmão o que você acha disso aqui quantas vezes eu pedi ajuda auxílio né a colegas amigos e vice-versa várias pessoas vieram pedir minha opinião então além do empirismo eu entendo que existe a experiência prática eu entendo que por exemplo os ensaios especiais é por isso que eu fiz questão de ressaltar que a minha experiência com fundações tracionadas passa pela geofísica para me cobrir de todas as possibilidades possíveis antes de emitir o projeto a natureza é muito imprevisível né então eu entendo que é dessa forma que deve seguir o roteiro para conceber um projeto de fundações tracionadas então vamos lá deixa eu completar a pergunta esses métodos que você mencionou eles nos dão qual é o fator de segurança usual que você trabalha para uma fundação sobre tração é a mesma coisa do que a fundação carregada de compressão e aí completando já probabilidade de rotura que é um um item que o professor Aok você mencionou gosta muito de falar para as estacas convencionais travadas é possível a gente pensar em probabilidade de rotura para arrancamento sobre tração excelente pergunta perguntas né vamos lá vou responder por partes em relação ao fator de segurança dependendo do tipo de fundação se eu tenho por exemplo a fundação em sapato se eu quero avaliar o tombamento qual é o fator de segurança que eu vou adotar eu costumo adotar dois mas se eu quero avaliar o arrancamento o e-mail se eu quero avaliar por exemplo as tensões admissíveis do solo então é importante fazer essa avaliação critério de projeto é muito subjetivo eu não fico 100% amarrada a norma embora eu respeite muito a norma já que houve um tempo de concepção mas além da norma e o bom senso a norma é uma religião para algumas pessoas por respeito mas eu entendo que a geotecnia é muito além de qualquer papel então o primeiro ponto é avaliar qual é a tipologia que eu estou adotando então por exemplo se eu estou avaliando uma estaca atração o fator de segurança que eu considero se eu for usar o Grenoble eu considero é um método semi-empírico né poderia colocar três então se eu posso fazer a prova de carga então eu vou entrar em um regime aderente à norma da mesma forma que fazemos para prédio respondi a primeira pergunta respondeu vamos lá agora em relação a segunda você pode repetir sobre o problema de calcular fator de segurança calcular probabilidade de ruptura porque se você calcula fator de segurança muito provavelmente pode calcular a probabilidade de ruptura só precisa ter um número de dados suficiente ensaios aí era por aí que eu queria levar essa pergunta eu nunca vi nenhum estudo de probabilidade de ruptura para estacas de subtração o AOC fala muito de cravação de estacas convencionais com pressão beleza vamos lá boa pergunta também eu entendo que uma análise inicial gira em torno de duas coisas curva de solicitação e curva de resistência né se por exemplo eu tenho uma prova de carga-tração eu tenho dado para construir a curva de resistência e se eu tenho os carregamentos eu tenho uma curva de solicitação então essa seria uma análise de probabilidades mais geral que eu poderia fazer a luz dos ensaios como você bem ressaltou ah Tiago eu quero sofisticar a análise qual é a premissa que eu vou adotar vai ser uma análise freconicista baiesiana dentro do mundo de probabilidades né se eu faço uma simulação Monte Carlo o importante é eu ter dado e os ensaios obviamente me subsidiam para fazer uma análise de confiabilidade então você tem razão nesse mundo de fundação internacional tem pouca coisa nesse sentido mas eu queria ressaltar aqui Sayão que existe um trabalho muito relevante do engenheiro Christian Puccino doutorado inclusive o professor Nelson que fez parte da banca de doutorado dele e ele traz uma contribuição muito assertiva de probabilidades para avaliar esse tipo de fundação certo minha última pergunta porque eu já estou dominando aqui o negócio daqui a pouco você já virou especialista é o presidente antes de você perguntar só um parênteses há um mês atrás eu estava em uma banca de doutorado com o Fernando Chinari heraldo Giacchetti essa banca já está chegando no mesmo nível aí já essa com você o Sinone o Guzmão aí não eu volto a dizer que eu estou fazendo perguntas porque eu não conheço o assunto então vamos lá você falou muito de vários tipos de estacas atração principalmente em torres eólicas torres de transmissão etc a torre de transmissão em geral é uma estrutura metálica a estaca na fundação seria uma estaca metálica primeira parte a segunda já que estamos falando de fundações tracionadas você não tocou em plataformas offshore que também são tracionadas como é que se usa o que que se usa lá você tem conhecimento é um assunto fora da sua área talvez vamos lá a primeira pergunta fundações de transmissão elementos predominantemente metálicos mas a fundação ela diversifica ela pode ser de concreto seja moldado em loco ou pré-moldado normalmente eu tenho uma experiência de destacar as raízes quando as cargas são muito altas que são estacas de concreto em relação a plataforma offshore excelente pergunta não tenho tanta experiência em plataformas offshore na verdade tenho no quesito de aquisição de dados de ensaios que eu trabalhei na bacia do mar de Oplata no Uruguai pela Fulgro e etc mas projetar fundações de plataforma já tem outras peculiaridades a questão da dinâmica movimento de onda do mar mereceria uma palestra em específico e o formato na verdade diverge um pouco tem outras coisas que precisam ser levadas em conta se o Guzman quiser complementar mas o meu entendimento é esse tem sim as cargas de tração mas existem outras grandezas aí por exemplo a questão do barco que acessa a plataforma até o impacto que ele gera aquele esforço horizontal precisa ser levado em consideração aí já tem os métodos é isso Guzman quer complementar? É uma engenharia completamente diferente que a gente pratica digamos assim no dia a dia de edifícios e até mesmo essas estruturas que o Tiago está falando eu também não tenho experiência em projetos offshore mas o que eu leio realmente você tem ensaiamos desafios muito grandes recentemente pouco antes da pandemia eu fiz uma visita lá na campus na UENF e conheci lá o laboratório que Saboia e o pessoal tem lá e eles têm uns ensaios muito interessantes uns convênios com a Petrobras há bastante tempo de estudar alguns tipos de fundações para estruturas desse tipo dentro da água e são ensaios de centrífuga etc estacas torpedos coisas assim que não fazem parte do dia a dia nem da maioria de nós e nem sequer aparecem no vídeo então é uma área que também entende naturalmente e tem desafios de desenvolvimento próprio então essa é uma área também interessante professor Sayão ainda temos tempo para uma pergunta da plateia professor Cironi eu acho que a gente já já está caminhando para o final porque o número de da audiência diminuiu aliás Tiago nós tivemos mais de 200 porque é uma belíssima plateia mas já começou a diminuir indicando que está na hora do Tiago descansar é verdade eu acho que uma hora e meia é o prazo normal para as pessoas começarem a dispersar então vou pedir desculpas a colega Andréa Nascimento a palestra está aqui eu vou printar aqui sua pergunta e vou mandar pelo zap para Tiago e Tiago então depois responde a você eu queria então finalizar parabenizando Tiago pela bela apresentação apresentação de um professor engenheiro ou se um engenheiro professor mas é uma palestra que agrada a qualquer plateia alunos que estão começando a vida professores já experimentados pessoas da prática colegas das empresas a gente vê pela plateia que o resultado foi muito bom e mais uma vez agradecer o convite do professor Sayano meu querido amigo e dizer da honra de voltar ainda que de modo remoto a essa casa que tanto bem me acolheu numa época muito importante da minha vida e da minha formação como gente e como engenheiro obrigado Sayano eu que agradeço a você e ao Tiago pela pela participação o Tiago vou encerrar fazendo um comentário final sobre a apresentação do Tiago Tiago você foi incrível porque em 40 minutos você conseguiu na sua palestra citar praticamente todos os professores da BMS praticamente todos nominalmente conseguiu encaixar muito bem dentro da sua apresentação isso é uma arte você citar pessoas diferentes no meio de uma apresentação tão específica como a sua mas eu queria agradecer ao Tiago e parabenizar pela palestra que foi realmente como eu disse muito boa me arrependi de ter pedido para você ser rápido devia ter falado Tiago fala à vontade mas fica para a próxima e é muito boa a sua palestra a discussão foi muito boa o irmão já disse que eu virei um especialista o Tiago é que merece então os parabéns porque conseguiu que eu entendesse o que ele falou a ponto de poder fazer algumas perguntas razoavelmente interessantes no sentido de puxar um pouco mais dele muito bem eu queria devolver a palavra para o Alexandre Alessandro Cironi para fazer um encerramento da nossa seminária de hoje obrigado Tiago obrigado obrigado Saião renova assim meus parabéns ao palestrante o Tiago Souza ele é sempre bem-vindo na nossa grande casa da PUC para compartilhar conhecimento e também eu gostaria muito de agradecer o Alexandre Gusmão que fez uma excelente coordenação do debate então eu diria voltem com mais frequência para agregar conhecimento conosco e também com nossos alunos não vamos esquecer que a nossa plateia também tem alunos que são famílios de conhecimento o tema das fundações é sempre um tema interessante embora seja um tema assim milenar porque a gente começou a construir fundações desde quando virou um ser sedentário construímos a primeira casa já precisávamos fazer as fundações então é uma parte da estrutura que a gente não vê e porém precisa ainda de evolução e eu diria a tecnologia nos ajuda nesse sentido só para fechar a pergunta do Crispim foi muito interessante porque ele disse que ele fez uma prova de carga nessa estacalicoidal ou seja ele validou a estaca porém depois de quatro meses ele observou falha uma ruptura na fundação ou seja será que então uma prova de carga de tração precisa de mais cuidados ou uma margem de segurança maior em relação a prova de compressão ou ainda será que teve um erro no cálculo das ações que atuaram na estrutura a gente não sabe mas assim isso a gente fica com a pulga atrás da orelha e vamos tentar então analisar melhor esse tema e com isso eu convido todos ao próximo seminário certo professor? certo muito obrigado 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 a todos obrigado pessoal um grande abraço um grande abraço um grande abraço tudo de volta tchau a todos até a próxima